Saindo de Nazaré Uniluz, muita gratidão por esse lugar aqui, que nos deu tanto, nos trouxe muita paz, muitas coisas positivas. E indo agora em direção a Delfinópolis, Serra da Canastra, vamos embora. Bom dia, nos preparamos para sair para mais um trecho de estrada, em direção a Serra da Canastra, depois também ao festival que a gente vai fazer voluntariado lá em Altinópolis, em Forró da Lua Cheia. A gente está nas intermediações de Campinas, a gente veio ontem de Nazaré Paulista, andamos 60 km e acho que mais uns 20, 15 km a gente passa por Campinas. E aí vamos pegar uma estrada que contorna Campinas e seguir ali em direção a Mojimirim. É previsão que daqui a uns seis dias a gente chegue lá em Delfinópolis, lá na Serra da Canastra. A gente acampou aqui do lado de um poço de gasolina, na verdade. E aqui embaixo a gente ficou acampado do lado da borracharia, que tinha esse toldo aqui, esse teto, para a gente não pegar tanto frio, tanto sereno. Foi uma noite relativamente tranquila, fora os barulhos de carro passando na estrada, o alarme de algum outro caminhão. Mas deu tudo certo. Seguimos a viagem. A gente trocando pneu aqui na estrada bem de boa. Bem de boa não. Ah, bem de boa até a gente ver uma coisa muito arrepelente. É um boneco nos olhando. Dentro do caminhão de resgate, vindo em direção a Decathlon, para arrumar os pneus furados. Resgate bom, a gente na Decathlon. Resgate bom. É, o pneu da Niara furou de trás. Depois dessa, tem que ter até acontecido na Decathlon. E aí os remendos não deram certo, nossas câmeras estão como queijos suíços. Ontem foi o dia da minha bicicleta, hoje o da bicicleta da Niara. Foi o dia. E aí a gente ligou para o SOS. E aí lá, olha a Decathlon lá. Lá no fundo da Decathlon. A gente vai lá arrumar o que se arrumar e almoçar e seguir em viagem. Valeu, Daniel. Obrigado. Sim, valeu. Obrigada, tá? Valeu. Tchau, Gabriel. Tchau. Nossa, deu certinho. Porque a água vai esquentar e o álcool acabou na hora que começou a subir as bolinhas para o chá. Chá de quem, Ana? Chá de... Olha, para combinar com o meu modelito, Chá de mil em rama com o velhinho para a gente dormir. Aqui é água quente. Então, falei lá, acabou a coisa agora. Mil em rama com o que? Melhinha. Isso é bom para quê? Para a gente dormir um sono em um dos poços. E o teu gato vai dentro da mala também? Os gatinhos vão dentro da mala, às vezes, queridos. A gente está aqui na casa da Lu, a Lourdes nos recebeu ontem aqui em Mojimirim. É uma cidade muito acolhedora e ela também foi acolhedora e nos deu um pouso, nos deu alimentação. Então, ontem e hoje a gente está partindo. A gente agradece muito a Lu. Nossa, eu que agradeço. São pequenos gestos que fazem a gente encher o nosso coração e seguir viagem. Foi muito especial estar aqui, Lu. Muito legal. Também amei, gente. Amei. Tá tudo. Rodrigo, faz um vídeo meu. Eu quero ir junto na minha bitiqueta. Eu quero ir junto com vocês na bitiqueta. Né? Tu faz junto com a gente, é. Botar um capacete nela. Eu vou botar um capacete e vou junto com vocês. Legal. Ó a bike. Bike pronto. Ah, eu quero ir atrás. Nossa, o Danara também. Pera aí. Olha a bike, Danara. Olha ela se maquiando. E tu vai junto com a gente, é? É? Eu quero, Paulo. É? Tu vai junto com a gente, é? Eu quero. Mirada. Olha a bike, tá toda rachada já. Ela falou? Não, tá bom. Tá bom. Não. Acho sensacional. Olha isso. É, a vida cotidiana do interior. Já comeram um mamão com casca? Agora tá bom, fica na sombra. Uhum. Tá bem tente. É. São Paulo, estilo Serra da Canastra. A estrada é toda assim. E sobe, um desce. Bem na manha. Ô, mas pega, hein? Pega bem. Vamos lá. Preciso de uma chave felipe pra tirar o parafuso que furou meu pneu. Alegria de encontrar um posto na estrada. O planejamento deu certo. A gente vai passar a noite nesse posto aqui hoje. 4 e meia da tarde. Vamos lá. Dá tempo de armar as coisas. Comer alguma coisa também. É isso. Deu certo o álcool? Eu não sabia que aquele não dava. O Dilma comprou álcool de limpeza pra ser corrida. Ninguém ganha, ninguém perde. Todos perderam. Álcool 46. Eu só sei fazer faxina, não sei fazer comida, né, Polgareta? Agora eu vou lavar a louça. Vou lavar a louça com esse aqui. Claro, vou deixar tudo esterilizado. E ainda bem que a gente tá num posto que a gente comprou um... Um álcool do posto ali. Olha que massa o lugarzinho que a gente achou pra armar essa barraca hoje. Parece que foi feita pra barraca. Protegido. Abaixo de um toldo, ó. Semi-protegido, né? Mas é um lugarzinho protegido do vento. Vamos fazer um mate. E tomar, vendo um pôr do sol lindo. Olha onde a gente vai dormir hoje. Na boleia do caminhão. No baú, que eles chamam, né? Bem quentinhos. Sem barraca. Pessoal, muita gente boa com a gente. Ó, eu tenho. Eu tenho minha cozinha ali. Ali eu tenho de tudo na cozinha, entendeu? Tipo assim, pra gente fazer uma comida, fazer uma coisa. Mas é que nós acharmos uma comida aqui também ótima, né? Aqui tá uma maravilha. Então, porque senão a gente ia abrir ali. Senão a gente... A gente tinha aberto ali. Faria uma comida ali. Coloca ela só e eu, do dia amanhã, a gente amarra ela. Tá perfeito. Antes da gente sair, depois de... Colocar todas as coisas, as malas. Olá amanhã. Amanhã cedo não vai se ver. Não vê, porque eu tenho que me mandar pra dar um abraço aqui. E eu, senão... Toma. Sistema organizacional. Às seis da manhã. Corte e as cabelo. Cadê? 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 O que certo seria? Vai se deixar no ato pro rapaz, eu não pego assim É, o Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, São Francisco do Sul, Santa Catarina, até o estado de Minas Gerais de bicicleta Ah, muito massa! A gente está no posto, chegamos, deixa eu pegar o nome do posto lá, Picoró Direção à Serra da Canastra Aí a gente conseguiu uma carona com o Ângelo Cara super parceiro, super gente fina, gente simples A gente ia parar pra almoçar, inclusive a gente caiu uma marmita nesse almoço lá E aí ele nos trouxe até esse grande posto aqui E na verdade é um ponto que a gente podia dormir, né? Mas a gente conseguiu agora outra carona E a gente vai pra São Sebastião Até a próxima A CIDADE NO BRASIL 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 É pesado, mas eu achei que ia chamar Sim Boa tarde Oi Boa tarde Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha aqui, tem umas bolinhas aqui. Nossa, tem um monte de planta legal para cá que eu nunca vi na vida. Olha só. O que é? Não sei. É de comer, mas eu não vou comer. De frente para a entrada do complexo do baú. Vamos ver se é aqui mesmo, mas acho que é. Nosso destino para os próximos 10, 12 dias. Estou tentando filmar, mas o mosquito está mordendo minha orelha. Antes de eu filmei você. Da lua! E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. O nome seu mesmo? Rodrigo e Niara. E o seu? Juscelito. Pode chamar de Zé, é mais fácil. Muito prazer, Zé. Prazer, Ju, vocês vão cair um dia com nós, né? É. Vocês pedalam o dia todo. A gente pedalou o dia inteiro hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.